E aí, vamos lá! Esse aqui é o terceiro vídeo da nossa série de vídeos do curso de Node.js com Sales. Bom, nessa terceira aula, o que a gente vai desenvolver? Nós vamos desenvolver a criação do projeto, né? Que eu tinha comentado na aula passada, é a criação do nosso projeto usando a ferramenta WebStorm e as configurações do projeto. Já vamos configurar algumas variáveis, vamos configurar a conexão com a base de dados, já vamos testar a conexão com a base de dados e vai ser tudo nessa pegada. Bom, primeiramente, o que a gente tem que fazer para criar um projeto em Node? Antes da gente usar a nossa ferramenta, né? Antes da gente usar a nossa ferramenta WebStorm, nós temos que criar o nosso projeto usando Sales, né? Na verdade, nós vamos usar o gerenciadorzinho do Sales para ele poder criar um projeto dele. Então, vamos lá! Abriu o CMD. Pronto de comando. Eu vou dar um girar aqui, só para saber onde que eu estou. Vou dar um CD Desktop. Ou seja, minha área de trabalho. Acabei de ir para a minha área de trabalho. Dentro da minha área de trabalho, como eu tinha comentado com vocês, o Sales, ele criou uma variável de ambiente aqui para o nosso Prompt Comando. Então, eu consigo executar qualquer comando do Sales usando o CMD. Então, o comando que a gente vai usar para criar o projeto se chama Sales New, falando que é um novo projeto, né? Sales New, o nome do nosso projeto. Então, o nome do meu projeto vai ser Curso Node. Eu vou colocar Curso Node apenas para não ficar muito grande. Quando você apertar Enter, ele vai processar e ali está, ó, Created a New Sales App. Ou seja, foi criado um novo app Sales, um novo aplicativo Sales chamado Curso Node. Bom, ele está aqui na minha área de trabalho. Vocês não estão vendo ele aqui porque eu deixo meus ícones invisíveis, né? Para vocês não saberem as porcariadas que eu tenho na minha área de trabalho. Mas, o que eu posso fazer aqui é o seguinte. Como o meu aplicativo já foi criado, eu posso fechar aqui e vou abrir a ferramenta WebStorm. Eu estou usando o WebStorm 10, né? E vai ser esse cara que eu vou usar. O que eu tenho que fazer? Aqui, eu tenho... Ah, legal. Eu tenho uma atualização. Bom, na minha área de trabalho eu já tenho um projetinho usando Sales, né? Então, eu vou fechar esse projeto e usar o meu novo. A gente vai em Files, Open. E na minha área de trabalho eu tenho o projetinho aqui. Opa, desktop. Eu tenho o projetinho que é o Curso Node. Olha que legal. Curso Node. Vou clicar OK. Automaticamente ele vai criar alguns arquivos e algumas pastas dentro disso que vai fazer essa pasta minha virar um projeto do WebStorm. Agora eu vou dar uma expandida. E aqui eu tenho tudo que eu preciso para eu trabalhar com os Sales. Então, vamos lá. O primeiro passo vai ser o seguinte. Eu vou explicar para vocês. Aqui dentro dessa pastinha API, API, mais grosseiramente falando, seguindo aquela estrutura do MVC, nós vamos ter os Controllers, os Models. Beleza, agora eu tenho então Model, Controller. E cadê as minhas Views? As minhas Views ficam aqui. Tudo que eu tenho de visualização do meu MVC fica nessa pastinha. Já aqui vão ficar os meus Controllers e aqui vão ficar os meus modelos. Bom, essa pastinha de baixo, Policies, é uma pastinha organizada para a gente colocar todas as minhas políticas de segurança. Então, vamos supor, eu quero fazer login em uma aplicação. Ah, então eu vou lá dentro de Policies e crio um arquivo de Policies. Beleza? Aqui eu tenho os Responses. Esses Responses são... Deixa eu abrir um aqui, porque aí fica mais fácil. Bom, aqui é o seguinte. Quando eu tenho uma página que não foi encontrada, ele entra e retorna o Response Not Found para o usuário. Vou dar um exemplo simples de como que executam esses Javascripts aqui. Eu vou fazer uma coisa rapidinho aqui, depois eu explico. Sales Lift. Aqui eu estou subindo a minha aplicação. Vou abrir um browser. Beleza, minha aplicação subiu. E agora eu vou dar um localhost, 2.13... Opa, cadê você? Localhost, 2.1337. Então, olha só que legal. Beleza, aqui é a minha aplicação. Mas eu não estou mostrando aquele cara lá, que é o Not Found. Então, para esse Not Found aparecer, eu preciso digitar uma coisa aqui que não existe. Então, está aí, ó. Apareceu o meu Not Found, meu não encontrado. Esse Not Found aqui, ele... Parte dele é guiado por esse arquivo Not Found aqui. Então, dentro desse Responses, a gente tem as respostas que vêm da minha aplicação. Respostas que... Para certas coisas, né? Então, vamos lá. Bom, agora isso aqui foi uma coisa legal, né? Que eu acabei de mostrar aqui. Eu vou até fechar. Não vou deixar muito tempo aberto aqui, não. Para vocês não verem, que isso aqui eu vou explicar depois. Aqui, eu tenho uma pastinha de Services. Essa pastinha de Services... Ela... Ela me propõe aqui que eu coloque arquivos de JavaScript auxiliares. Vamos supor que aqui dentro do Controller, eu tenho um método que faz o cálculo de frete com base no peso e tamanho. E eu preciso fazer uma conta. Eu preciso ter uma função que faça uma conta gigantesca. Eu posso colocar essa função dentro de um arquivo de Services e chamar esse arquivo de Services aqui dentro do Controller. Para eu não ter que criar essa função dentro de um arquivo de Controller, ok? Então, o Services, desculpa, é para eu poder criar arquivos auxiliares, ok? Agora, vamos descer um pouquinho mais aqui. E vamos à nossa pastinha Assets, né? Na verdade. Dentro desse cara, ele é o cara que armazena tudo que a minha aplicação for ter. For ter de imagens, for ter de JavaScripts, for ter de arquivos CSS, né? São os styles. Aqui, arquivos de template. E aqui por fora, o Fev Icon. Esse Fev Icon é o ícone da minha aplicação, que aparece lá em cima do browser, ok? Então, essa pastinha serve para isso. Na minha pasta de configuração, é a pasta mais importante, né? Minha pasta de configuração. O que é que ela tem? Todas as configurações que fazem com que o meu projeto trabalhe em harmonia. Eu não vou entrar em detalhes agora, dentro de configuração, porque a gente vai configurar ela daqui a pouco. Então, assim que eu entrar nela, a gente vai ver os detalhezinhos. Essa pastinha Node Modules, também é uma pasta muito importante. Porque dentro dela, contém todas as bibliotecas de terceiros, as próprias bibliotecas do Sales, bibliotecas do Grunt, e as bibliotecas do EJS, que é o nosso template em Guini. Que é o nosso view, a nossa view em Guini. Vocês já vão ver sobre view em Guini já já, e vocês vão entender. Então, aqui em task, esse task aqui, ele na verdade é uma pasta reservada para a execução do projeto. Quando você programa, você não necessariamente precisa trabalhar dentro dessa pasta. Essa pasta fica aqui para o bom funcionamento do programa. E a última pasta é as views. Você pode ver aqui, quando a gente executou, ele já tem essas views aqui, padrão dele, do projeto novo. Que são exatamente essas views aqui, que são executadas. E aqui vão ficar todo o nosso conjunto de views também. Bom, esse editor config é da própria ferramenta. Ele é da própria ferramenta WebStorm. Esse gitignore, ele é gerado também pelo WebStorm. E aqui, duas coisas importantes. Esse app.js é o arquivo inicial, ou seja, ele é o pontapé inicial para a execução do meu projeto em Node. E esse cara aqui, o package.json, ele é o cara que fica gravado tudo, a descrição completa de tudo que a minha aplicação usa. Ou seja, o nome da minha aplicação, se a minha aplicação é privada, a versão da minha aplicação, a descrição dela, palavras-chave para encontrar a minha aplicação, as dependências. Essas dependências é muito importante, porque tudo que você vai usar, que inclusive vocês vão ver quando eu instalar o MySQL aqui, para poder usar, vocês vão ver que o MySQL vai ser colocado aqui como uma dependência. Essa dependência é importante para você saber o que vai no projeto, e para você também conseguir baixar essas dependências automaticamente pelo Node. Aqui tem os scripts de execução, aqui está falando como que eu rodo a minha aplicação em debug, como que eu starto a minha aplicação. Aqui está falando quem é a minha classe main, como eu disse, a minha classe main é o app.js. Aqui tem também o repositório, ou seja, se eu quero colocar essa aplicação minha, se eu quero fazer a distribuição dela e um versionamento dela, aqui eu posso colocar qual que é o repositório que eu estou usando para poder fazer isso. Aqui eles já sugerem o GitHub e o nome do meu usuário e o nome do meu projeto, certo? E aqui tem o autor e a licença. Bom, então vamos lá, vamos só fazer algumas coisas aqui. O name é curso Node, a description, vamos colocar curso de Node. Node.js com Sales.js para aprendizado de uma nova aplicação com novas tecnologias. Beleza, essa é a descrição do nosso projeto. Não vou colocar nenhum keywords e uma coisa muito legal, vou colocar o nome do autor, que é Wagner Monteiro Azevedo Santos. Beleza, o meu arquivo package.json está correto. Vamos fechar. Então, vamos lá na parte interessante. O Node, vocês já repararam que eu vou usar o console para poder trabalhar com ele. Então, se eu vou usar o console, ao invés de eu ter que ficar toda hora abrindo um prompt de comando aqui, e toda hora que eu ter foco aqui eu vou perder o prompt, vou ter que clicar aqui. Olha só que legal, a ferramenta WebStorm me dá um prompt de comando dentro da própria IDE. Então, olha só, eu já estou aqui dentro do caminho do curso Node e já estou com o prompt de comando funcionando. Belezinha, então isso aqui facilita a vida de um tanto que vocês não têm ideia. Então, vamos lá. Deixa isso aqui quieto por enquanto. O primeiro passo que a gente está querendo fazer é o seguinte. É fazer um teste para ver se a aplicação está funcionando direitinho. Então, o que a gente pode fazer? O primeiro, vamos pegar um arquivo que se chama Rotes. Olha só, eu vou explicar para vocês. O Rotes, ele fica mapeado toda a URL da nossa aplicação. Então, por exemplo, o fato de eu digitar isso daqui, repara que a minha aplicação termina com essa barrinha. O fato de eu digitar... Opa, minha aplicação não está de pé. Desculpa. Vamos dar um Sales Lift. Sales Lift, gente. É a palavra-chave que a gente usa para estartar a nossa aplicação, ok? É só você digitar Sales Lift aqui que a aplicação sobe. Beleza? Então, beleza. Aqui, o fato dessa URL, essa barra estar sozinha, ela me permite clicar e abrir a minha home page. Nota que isso aqui é a minha home page, ok? Mas como que isso aqui abre a minha home page? Olha só. Ele está dizendo que essa barra vai ser redirecionada pela minha view que se chama home page. Se eu fizer isso daqui, olha que legal. É muito simples. Se eu fizer isso aqui, barra teste, e eu quero que quando eu digitar isso, barra teste, eu quero que ele chama home page também. Eu vou salvar. Eu preciso parar a minha aplicação, certo? Aí, para parar a aplicação, é só apertar Ctrl C. Aí você vai responder ali, ó. Terminar, bat, job. Aí você responde sim ou não. Aí depois você start ela novamente. Startar na aplicação novamente. Se eu faço isso, eu chego ali. Agora, como eu coloquei ali, se eu faço isso, eu também chego no mesmo lugar. Porque a minha rota, eu acabei de declarar ela ali, certo? Então, aqui é onde vão ficar todas as nossas rotas. Deixa eu dar uma minimizada aqui no terminal. Eu vou remover todos esses comentários aqui, né? E... Ok. Beleza. Vamos lá. Tudo removido. E a minha rota é um arquivo mais simples agora. Bom, vamos lá. Então, como eu não vou precisar desse daqui, né? E nem desse. Eu vou criar agora um controlador. Eu vou ensinar como criar um controlador para a gente poder trabalhar. O que a gente vai trabalhar? A gente vai criar aqui agora, primeiro, a telinha de login. Aí depois... Telinha de login não. Perdão que não vai ter login isso aqui. A gente vai criar a telinha de cadastro, não. De listagem, certo? Só que antes disso, me desculpem, eu preciso fazer a conexão com o banco de dados. Então, na verdade, o que nós vamos fazer é a conexão com o banco de dados. Vou abrir aqui o meu terminal e vou encerrar a minha aplicação. Acabei de encerrar a minha aplicação. Ela está caída, né? Lembra quando a gente foi instalar o SalesJS? Nós tivemos que digitar npm-g installsales. Para a gente poder instalar aqui dentro do nosso projeto, a biblioteca do MySQL, é muito simples. É só digitar npm. Agora tem uma diferença. Vamos colocar menos menos save. Por que menos menos save? Porque o menos menos save vai automaticamente vir aqui no package.json e aqui embaixo ele vai gravar para mim a dependência do MySQL. Para quando eu precisar passar esse projeto para outro lugar, a dependência já está aqui e eu nunca ficar sem ela. Então, npm-save installsales MySQL. Muito simples, né? Então, executa e espera. Ele vai lá no repositório do npm e vai instalar. Ele está instalando nesse momento. Só aguardar um pouquinho. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Olha só que legal. Ele instalou o meu SalesMySQL. Ok. E se você reparar, olha que legal, cara. Ele mostrou em tempo real, olha. Ele mostrou ele colocando aqui para mim o SalesMySQL. Beleza? Agora, como que a gente vai configurar esse MySQL? O Sales, ele me fornece um arquivo aqui que se chama Connections. Olha só que legal. Esse arquivo Connections, ele me mostra os adaptadores de conexão. Então, por exemplo, eu vou abrir ele aqui. Deixa eu remover um pouco desse comentário aqui. Isso aqui, e return. Beleza. Aqui ele está dizendo, olha. Esse é o desenvolvimento apenas. É o local disk. Aqui ele já tem até esse cara aqui, olha. SomMySQL Server. Ou seja, o driver de conexão do MySQL. O driver não, né? O adaptador de conexão do MySQL. Ele já vem com as configurações que eu tenho que colocar. O que eu posso fazer? Eu posso colocar o nome que eu quero usar aqui. Que vai ser o que? MySQL Adapter. No caso, é um adaptador MySQL. Ele está dizendo que esse adapter é do tipo Sales MySQL. Beleza? Que você não mexe. E como o meu MySQL está rodando no mesmo local que a minha aplicação. Então, eu vou colocar 127.0.0.1. Que é o local host. Aqui eu vou colocar o login. Que é o root. Aqui eu vou colocar o password. Que é o root também. E agora aqui, a nossa base de dados chama curso. Que é o nome da nossa base de dados. Que é curso. Olha que interessante. Acabamos de copiar o adapter. Uma coisa interessante. Como nós vamos usar só uma base de dados. Então, eu já vou copiar esse adapter e deixar no Ctrl C. Porque aqui a gente tem um arquivinho. Que se chama Globals. Perdão. Deixa eu ver aqui. Se é esse cara. Model. Ou seja, aqui eu vou ter que falar que todos os meus modelos vão virar variáveis globais. Ou seja, eu não vou precisar instanciar um arquivo de modelo para eu poder trabalhar com ele. Certo? Então, eu vou poder chamar o modelo de onde quer que eu esteja. Então, marca esse cara como true. E agora aqui em models. Olha que legal. Eu estou dizendo aqui para ele, nesse lugar. Que todas as minhas conexões vão ser uma SQL adapter. É muito simples. E agora aqui, nesse migrate. A gente vai colocar safe. Migrate safe. Bom pessoal. Esse migrate safe a gente está configurando que é o seguinte. É um conceito que nós não vamos aprender aqui. Que é o ORM. Tá? É um conceito de banco de dados. De persistência de dados. Tá? E nós não vamos usar nada sobre isso. Então, eu nem vou me dar o luxo de explicar. Aqui a única coisa que vocês têm que saber. É que vocês vão colocar migrate e escrever safe. Simplesmente assim. E vamos dar um Ctrl S para salvar. Bom. Aparentemente, se tudo está do jeito que eu planejei aqui. Nós vamos ter que fazer o seguinte agora. Como o modelo está pronto. Global está pronto. Connection está pronto. Agora aqui dentro de Rotes. Nós vamos criar um metodozinho. Esse metodozinho. A gente vai descrever aqui. Que ele vai ser do tipo get. E para me chamar esse método. Eu vou digitar barra pingdb. Que é pingdatabase. Só para saber se ela vai dar certo. E aqui a gente vai colocar quem? O nosso controller. Que é o controlador. Eu vou dar um nome para o meu controller de testcontroller. E o nome do método vai se chamar pingdb. Aí você pergunta para mim. Cara, mas beleza. Você está criando aqui uma rota com o método http get. Você está dizendo que essa rota vai ser acessível por esse caminho. Mas você está falando que esse caminho. Ele é um testcontroller.pingdb. Cara, não existe esse controller. E não existe também essa ação pingdb. Não, não existe. A gente vai criar agora. Está vendo aqui os controllers. Como que a gente cria um controller? Muito simples. Que é o que? Sales. Generate. Olha que legal. Controller. E test. Olha o que ele vai fazer. Acabou de criar um testcontroller para mim. Se você vier aqui. Agora eu tenho um controlador que se chama testcontroller. Beleza. Mas e o pingdb? Você não tem? Claro que não. A gente vai criar agora. Vem aqui. E pingdb. Function. E. Hack. Has. Pronto. Agora eu tenho um método que se chama pingdb. E esse. Agora. Tudo que eu estou falando aqui. É verdade. Vamos testar para ver se é verdade. É só eu fazer isso aqui. Console.log. Que eu vou falar. Eu vou escrever pingou. Ok? Que eu acho mais simples. Então. Toda vez que a gente digitar. O caminho da nossa aplicação. Barra pingdb. Ele vai ter que mostrar no console. Esse log. E essa palavra que se chama pingou. Então vamos lá. Tudo já foi salvo. Vamos dar um sales lift de novo. E agora vamos abrir aqui. Tirar o barra teste. E escrever pingdb. Executamos. Nota que ele vai ficar executando indefinidamente. Porque ele não tem nenhum retorno. Mas se a gente vier aqui. Olha só. O que ele escreveu para mim no console. Pingou. Então quer dizer que eu achei. Esse método aqui. Ok? Então vamos lá. Agora a gente vai testar. A nossa base de dados. Nossa base de dados. A gente não tem nada. Nela aqui cadastrado. Então eu vou clicar aqui. E vou cadastrar manualmente. Eu vou colocar Wagner. E o telefone. 99999. Não precisa ser tudo isso. Mas beleza. Só essas duas informações. Vou até fechar aqui. E agora. Eu quero ler. Essa informação. Só que como que eu vou ler? Eu vou ler. Eu vou ter que mapear. A minha tabela do banco de dados. Usando um modelo. Então para eu fazer esse mapeamento. Com esse modelo. É muito simples também. Eu vou ter que parar a minha aplicação. E vou digitar. Sales. Generate. Model. Test. O meu modelo. Vai se chamar teste. Só que na verdade. Eu fiz uma coisa. Que não é muito bem vista. Eu vou deletar o teste. O meu modelo. Geralmente ele tem que seguir. O nome da minha tabela. Cadê ele? A minha tabela é contato. Nem precisa disso. Então ao invés de ser teste. Eu vou digitar. Contato. Ok. Ele criou o meu modelo. Olha que legal. Agora abrindo o meu modelo. Olha o que que ele vem. Ele vem. Com todas essas propriedades. Eu posso colocar algumas propriedades aqui. Antes. Quais propriedades que eu posso colocar? Connection. Essa propriedade de Connection. Eu vou falar para ele quem que eu vou estar usando. No meu caso. É o. MySQL. Adapter. Beleza. Adapter. Agora eu posso falar outra coisa. Como aqui eu estou. Eu vou usar a tabela contato. Para esse daqui. Então eu vou colocar. Table. Name. Table. Lembra lá que o meu table. Name. Se a gente for olhar lá no meu front. Meu table. Está. Contato. Né. Então. Table. Contato. Fechou. Table. Name. Contato. Está aqui. Então eu estou falando. Vou usar esse adaptador. Para fazer a conexão com essa tabela. Com esse banco. A minha tabela que eu vou estar mapeando. É o contato. E agora aqui. Vão ser. Os atributos. Da minha tabela. Qual atributo que eu tenho? Eu tenho o atributo. ID. Olha só que legal. Vou colocar ID. Maiúsculo. E esse ID. O que ele é? Ele tem um type. O type dele é. Integer. Certo? Agora. Eu tenho outro atributo. Que se chama nome. E aqui. Eu estou mapeando. Eu estou tudo criando aqui. É o objeto JavaScript. Certo? Então eu estou criando o meu modelo. Mapeando a minha tabela. Então o que o meu nome é? Qual que é o type dele? O type dele. É. String. Ok. Beleza. Agora o que mais que eu tenho? Eu tenho o meu. Telefone. Opa. Aí é esse aqui. O type dele. É. String. Também. Beleza. Tudo mapeado. Né? Conforme. A minha tabela é. De verdade. Então. Hã. O próximo passo agora. É vir aqui no meu controller. Lembra que a gente tinha feito isso? Na linha de baixo. Nós fizemos uma coisa. Que foi a seguinte. Nós viemos aqui em globals. E falamos. Deixa eu ver se está aqui. Services. Sales. Não. Não é aqui. Nós viemos em models. Lembra que a gente tinha falado em models? Foi em models mesmo, gente? Eu não estou lembrado. Migrate. Safe. Connection. Tal, tal. Global. Sink. Sales. True. Services. True. Ah, beleza. É aqui mesmo. Aqui em global. Lembra que eu falei que todos os meus modelos. Eles eram globais. Então. Olha só o que eu vou fazer. Aqui dentro. Eu já vou poder chamar direto. O meu modelo. Contato. E chamando o meu modelo contato. Eu já posso chamar uma função. Que se chama query. Essa função query já me permite enviar um comando SQL. E já pegar tudo que vem. Olha só. Select. Asterisco. From. Contato. Certinho. E aqui. Eu preciso ter uma function. Que vai ser o meu callback. E o meu callback. O que ele tem? Ele vai ter uma variável que se chama erro. Para caso der erro. E aqui. Roles. Que são as linhas que ele vai retornar. Se esse select der certo. Então. Agora eu vou colocar o que? Console.log. Vou colocar o erro. Para saber se deu algum erro. E o console.log. Roles. Ou seja. Se ele me retornar aquela linha. Ele vai ter que retornar aqui. Então. Vamos fazer o teste. Bom. Provavelmente vai dar algum erro. Mas se der algum erro. A gente vai resolver. Na verdade. Olha. Já deu um erro. Na verdade. É até legal. Que dê erro. Porque dando erro. A gente consegue. Aprender mais. Vamos ver. O que foi o problema dele aqui. Integer. Bom. Agora. Apareceu uma coisa interessante. O integer. Não está definido como referência aqui no meu modelo. Eu preciso. Opa. Não. Nesse modelo aqui. Eu vou fazer o seguinte teste. Ao invés de digitar integer. Ah. Lembrei. Eu acho que é isso aqui. Ele pede um. Uma variável do tipo string. Eu digitei todos os nomes. Sem colocar aspas. Vamos ver. Provavelmente vai ser isso aqui. Esse problema. Vamos lá. A gente vai ter que parar a aplicação de novo. E subir ela novamente. Vamos ver. Aí garoto. Agora. A minha aplicação subiu. Bonitinho. Provavelmente vai dar mais erro. Hein galera. Vamos lá. Vamos digitar. Ping. Ping. DB. Apertou. Bom. Ela está rodando ainda. Ela não parou. Vamos ver se deu algum erro. Galera. Não deu. Erro. Nenhum. Olha só que legal. Fui lá no banco. E trouxe. Todas as informações. Fala a verdade. Esse node. E esse sales. Os dois juntos. É ou não é. Do caralho. Então beleza. Vamos lá. A gente já viu que o banco. O adaptador. Está tudo dando certo. Então a gente já não precisa mais nem mexer nessa parte. E nem nesse método aqui. Vamos deixar tudo quietinho aqui. E vamos começar a nossa aplicação. A conexão deu certo. Né. Tudo certo na conexão. Todas as configurações deram certo. Não precisamos mexer em mais nada. E é aqui que termina. Então esse nosso terceiro vídeo. Que foi só das configurações do banco. Do projeto. E tal. Agora no próximo vídeo. Nós vamos fazer a tela que vai listar. Todas as pessoas que eu tiver cadastradas aqui. Todos os meus contatos. Né. Vamos fazer a tabela de listagem. Vamos fazer a parte visual. E vamos listar. Beleza. Então vai ser uma aula grandinha também. Mas a gente dá conta. Então até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.